E tu és, eu te amo O que tu és, eu te adorarei O meu ser te darei Tudo que estou te dou Tudo que tu és, eu te adorarei O que tu és, eu te amo O que tu és, eu te adorarei 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 Teu amor, meu filho, Jesus, o povo que tu és, e a glória de Deus. O povo que tu és, meu Senhor, abrigo-me, em qualquer situação de Deus. O povo que tu és, meu Senhor, abrigo-me, em qualquer situação de Deus. O povo que tu és, meu Senhor, abrigo-me, em qualquer situação de Deus. O povo que tu és, meu Senhor, abrigo-me, em qualquer situação de Deus. O povo que tu és, meu Senhor, abrigo-me, em qualquer situação de Deus. O povo que tu és, meu Senhor, abrigo-me, em qualquer situação de Deus. O povo que tu és, meu Senhor, abrigo-me, em qualquer situação de Deus. O povo que tu és, meu Senhor, abrigo-me, em qualquer situação de Deus. O povo que tu és, meu Senhor, abrigo-me, em qualquer situação de Deus. O povo que tu és, meu Senhor, abrigo-me, em qualquer situação de Deus. Tchau.